Padre Quevedo, o maior caçador de charlatões que o Brasil conheceu, na verdade possuía a habilidade de prever o futuro? Conversa essa. Vamos ver depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica, ou um número de hipnose, ou seja, aqui eu desmascaro charlatões, tal qual fazia o nosso finado Padre Quevedo. Oscar Gonzalez Quevedo, conhecido como Padre Quevedo, foi um padre jesuíta de origem espanhola, naturalizado brasileiro em 1960. Foi professor universitário de parapsicologia na Unissal e do Centro Latino-Americano de Parapsicologia até o ano de 2012, quando se aposentou. E ele também era ilusionista. E claro, dominava um pouco de hipnose. Habilidades que um bom caçador de charlatão realmente deve dominar. Vocês podem ter a impressão que o Padre Quevedo começou a caçar charlatões quando teve o quadro no Fantástico. Mas não, não, ele já estava caçando charlatões há muito, mas muito tempo antes. E muitas das pessoas que hoje nós sabemos que são grandes charlatões, Padre Quevedo já denunciava há décadas atrás. E vamos ver alguns desses casos. Por exemplo, aqui no canal, nós já desmascaramos tudo por trás das cirurgias mediúnicas. Todos os truques envolvidos nas famosas cirurgias mediúnicas. Mas dá uma olhada como o Padre Quevedo já estava falando sobre isso há muito tempo atrás. Os curandeiros, né? Isto é tudo truque. O que é que se me dissesse? O que é isso aí? Esse é Tony Agpaoa, de Kenzang, em Manila. Sempre extraindo com a mão direita, embaixo da mão esquerda, entre o índice e o polegar, miúdos de frango. Já eu desmascarei várias vezes a ele e a outros muitos. E na verdade ele fura a pessoa mesmo? Não, não, não. É puro truque. São miúdos de frango. Ai. O curandeiro só enfia uma agulha, ou corta a pele e a baña. Nunca penetra embaixo da calça torácica, ou embaixo do peritoneo. E sai muito sangue e tal, mas é tudo truque. E em baixo, outro tal, este que foi médico, que foi médico, já morreu, dando um corte na pele e na baña para curar o coração, o fígado, o útero, que tem que ver uma coisa com outra. Mas quando ele ficou doente, foi para o hospital. É claro. E no Brasil, não dá para falar de cirurgia mediúnica sem lembrar de João de Deus. Hoje, todo mundo sabe que João de Deus é um charlatão além de muitas outras coisas. Mas o padre Quevedo já chamava ele de charlatão há muitas décadas atrás. Agora pensa só, quanto sofrimento teria sido evitado se a gente simplesmente tivesse prestado atenção nisso, tivesse dado um pouco de razão ao senso crítico. Uma das coisas que impressionava no João de Deus, nas cirurgias mediúnicas dele, era aquele negócio de passar a faca no olho da pessoa. E eu entendo que a gente se impressione com isso. Mas a explicação disso, o padre Quevedo já havia dado há muito tempo atrás. O padre Quevedo já havia dado uma faca no olho. O olho, esta parte que estou tocando com o dedo, a esquerótica, é dura. E uma gota de lágrima misturada com dois litros de água ainda demonstra o poder desinfectante, entre outros desinfectantes, tem lisosima, descoberta por flêmio. Então enfiando uma faca embaixo da palpa e falam, qual é o problema? É só saber o fazer. O padre Quevedo, uma vez, desafiou uma mulher que supostamente estava incorporada. E é incrível que ele desafiou essa mulher, primeiramente, com um desafio muito simples. E depois, com uma pergunta igualmente simples. Programa da Silvia Popovic. Basicamente, era todo mundo contra o padre Quevedo. E ali, em algum momento, começaram a citar Thomas Green Morton. Eu peguei essa tampinha, coloquei em cima da minha barriga, e em contato com as energias que eu estou... Isso aqui é uma loucura dizer, mas é isso mesmo. Eu pedi, por favor, eu queria saber o nome do meu filho. Aliás, queria saber não, eu gostaria que vocês me dessem esse presente. Qual o nome que eu devia chamar do meu filho? A tampinha endureceu e veio escrito o nome que o meu filho tem. E veio o símbolo de uma energia, tipo, abrindo assim, chamado Kriptos Rá. Wellington investigou um dos mais conhecidos fenômenos de Thomas Green Morton. A transformação de uma tampa de copo de água mineral em medalhão, com as inscrições Rá e nome de pessoas. Eu pedi para fazerem análise, e os técnicos disseram que isso daqui é um material prensado, é uma chapa de alumínio, e que isso aqui foi, de fato, funcionado. E olha a posição do Padre Quevedo sobre Thomas Green Morton, já naquela época. Se as pessoas cultas e inteligentes pegassem os truques dos mágicos, David com perfil morria de fome. Bom, é por isso que eu digo que Padre Quevedo previa o futuro. Porque, algum tempo depois, o Thomas Green Morton foi desmascarado da forma mais vergonhosa possível. O Fantástico fez uma matéria expondo todos os mecanismos dos truques que Thomas Green Morton fazia. Eu gravei um vídeo com o Vitor Santos, do canal Metaforando, sobre o Thomas Green Morton. Vou deixar aqui na descrição. Opa, opa, opa! Desculpa interromper o meu próprio vídeo, mas eu quero convidar vocês para ver esse vídeo que o Carvalho, o infinitista, fez analisando aquele cara do canal Spook House, o nome dele é Rodrigo. Ele tem um canal de coisas sobrenaturais. Ele fez uma análise muito, muito interessante. Eu quero que vocês deem uma olhada lá, se vocês gostam do tema que eu estou falando aqui, sobre Padre Quevedo, sobre paranormalidade. Acho que vocês vão gostar muito desse vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição. Valeu? Vamos voltar para o vídeo. E se você está gostando até agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui a gente faz exatamente aquilo que o Padre Quevedo fez com muita classe a vida toda. Desmascara charlatões. Aí, nesse mesmo programa, um carinha foi lá e quis... Não sei o que ele pensou, velho. Eu sei que ele foi lá e quis demonstrar as suas habilidades sobrenaturais. Enfiou uma agulha no pescoço da mulher. E aí, nossa, é melhor vocês verem. É melhor vocês verem e... Dá uma olhada na postura do Padre Quevedo. Vou falar mais nada não. Dá uma olhada. Vou fazer uma pequena demonstração, porque tem muita, muita palavrinha e pouca prática. E agora dormes. Agora não fala mais. Agora dormes. Dorme profundamente. Puxa mais forte. Dói agora ou não? Não está doendo. Tudo bem. Vamos desfazer aqui esse... Presta atenção agora. Esse efeito, por favor. Ai, devagar. Agora dói. Ai. Só um pouquinho. Agora vejo. Me dá algodão, rápido. É uma demonstração que eu estou um tanto nervoso hoje. Eu quero que você me explique isso aqui. Olha aqui o Padre Quevedo que está fazendo. Eu sempre gostei muito do Ivan. Porque ele é um bom técnico e um bom faquir. Mas o que ele faz, eu também faço. E muita gente faz. E não tem nada a ver nem sequer com o poder da mente. Bom, pela postura do Padre Quevedo, acho que ficou claro, mas não custa reforçar. Esse negócio de enfiar agulha no pescoço ou aqui na mão, não tem nada de sobrenatural, nem poder da mente, nada. Isso é a coisa mais normal do mundo. Os hipnotistas fazem isso daí. É uma babaquice do caramba, porque não tem nada demais. Você nem sequer precisa estar realmente hipnotizado para colocar uma agulha. Tem vídeo aqui no canal. A gente fez isso aqui. E a gente gravou e mostrou, provando que não tem nada demais. Aliás, acho que já está claro pela postura do Quevedo. Padre Quevedo não era exatamente um cético. Não como o James Wendt ou até mesmo eu. Até porque ele era um padre. E essa aparente contradição, na verdade, eu acho muito bom. Porque mostra que você não precisa ser ateu ou abrir mão de todas as suas crenças para desenvolver algum senso crítico. E principalmente para condenar a postura desses charlatões. Olha só que frase linda que o Padre Quevedo soltou em um dos seus muitos debates com o Henri Cristo. Se ele diz que é Cristo, que põe algum argumento que o demonstre. Porque o que é gratis e afirma, gratis e nega. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar dois vídeos aqui que provavelmente vocês também vão gostar. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E continue seguindo o conselho do ET Bilu. Busquem conhecimento. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti